No universo da jardinagem, as suculentas se destacam como uma escolha popular devido à sua beleza, diversidade e facilidade de cuidado. Essas plantas, conhecidas por suas folhas carnudas e capacidade de armazenar água, são ideais para jardineiros de todos os níveis de experiência. Vamos explorar as suculentas fascinantes, desde suas características únicas até dicas práticas de plantio, cuidados e adubação. Graptopetallum Essas suculentas têm folhas carnudas e em forma de rosa, tornando-as uma adição única a qualquer jardim de suculentas. Elas preferem luz solar brilhante e solo poroso. Regue profundamente quando o solo estiver seco e evite regar as folhas para evitar doenças. Adube a cada 4, 6 semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante de liberação lenta. Senesil Senesil são suculentas com uma variedade impressionante de formas e tamanhos, incluindo o popular, dedo de fada, Senesil rovleianus. Elas gostam de luz solar brilhante e solo bem drenado. Regue quando o solo estiver seco e evite molhar as folhas para prevenir o apodrecimento. Adube a cada 2 a 3 meses com um fertilizante líquido diluído.